AX, álcool, amor, você Sexo, ressaca, luxura, você De novo, de novo, você Sei que tu amas ser minha piranha Esse teu papinho doce é o que me ganha às vezes O meu ego bate, mas também apoia São dilemas do coração de um gangster Então cala a boca e já fica pelada Novinha maluca, dona da minha mente Mas eu não me importo em virar madrugada Só você sabe quem eu tô pensando Todas as vezes quando eu componho Tem um login acendo a minha mente Me liga na rua, atrapalha meu sonho Eu sei que tua mente é fértil Fica tão gostosa quando tá com raiva Não dá pra levar a sangue O que ela tem de bunda, ela tem de soltada Esse não vai na das suas amigas Fazendo fofoca, te deixando louca Reclama e me xinga Mas no fim da noite não te...